O que é que eles estão? Aqui está a sua. Estou a chegar, cara. Espera aí. Espeta por mim. Oh, cara, ultimate. Esconde. Ajuda. Onde é que eles estão? Marca, marca, marca. Lá, nesta direção. Em mim, em mim, em mim. Em mim, aqui atrás. Ao fim. E aí, o nosso parceiro está a me dar revive, eu não acredito. Que ele não vai safar-se, vai safar-se. Mas... Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. Anda, anda. E aí, então, meu. E aí, então, meu. E aí, então, meu. Vai, deixa eu ver. Agora que morremos, deixa eu ver isto. Que tu estava avisando. Tchau. 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 Tchau.